10 de janeiro, memória de São Guilherme de Boerges, nasceu no ano 1140, morreu no ano 1209. Guilherme Berruyer, da ilustre família dos antigos condes de Nevers, na França, foi educado por Pedro, o eremita, seu tio por parte de mãe. Desde a infância, Guilherme aprendeu a desprezar a insensatez e o vazio do mundo, a abolir os seus prazeres e temer seus perigos. Tinha como único prazer as práticas de piedade e os estudos, nos quais empregava todo seu tempo com muita dedicação. Tornou-se cônigo, primeiro de Sois e depois de Paris, mas logo decidiu abandonar o mundo e se retirou para o ermo de Grandmont. Nesta áustra ordem viveu com grande disciplina, até que finalmente se uniu aos Sister Sciences, comunidade que então exalava maravilhoso ordor de santidade. Após algum tempo, foi eleito prior da abadia e depois se tornou abade. Com a morte de Henrique, arcebispo de Burgues, Guilherme foi escolhido como seu sucessor. O anúncio dessa nova honra que lhe sobrevinha cobriu-o de tristeza, e ele não teria aceito o cargo se não tivesse vindo a ordem do seu superior e diretamente do Papa. O primeiro cuidado que teve nessa nova posição foi conformar a própria vida às mais perfeitas regras de santidade. Redobrou as penitências, alegando que agora lhe cabia praticá-las tanto pelos outros quanto por si mesmo. Sempre vestia silício sobre o hábito religioso, e jamais acrescentava alguma camada sequer de roupa durante o inverno, ou as removias no verão. Nunca comia qualquer tipo de carne vermelha, embora as servisse à mesa para os outros. Quando se aproximava seu fim, pediu para ser deitado com o silício sobre a cinza, e nessa posição expirou. A 10 de janeiro de 1209, o corpo veio a ser sepultado em sua catedral, e honrado por muitos milagres. Foi levado em 1217, e no ano seguinte, Guilherme foi canonizado pelo Papa Honório III. Reflexão Os defensores da fé provam a verdade de seu ensinamento, menos pela força de seus argumentos, do que pela santidade de suas vidas. Jamais se esqueça de que, para converter os outros, devemos primeiro olhar para nossa própria alma. Outros santos do dia de hoje, São Nicanor, São Marciano, Santo Agatão, São Pedro Urceolo. Os defensores da fé provam a verdade de seu sope. O que é que é o sujeito? 9,9 milagres.